Olá pessoal, aqui é o Duglan do Blog Carabins de Pressão Vou dar uma dica para vocês de como fazer um camuflado, tá ok? Vocês só precisam passar uma demo de preto Não precisa ser perfeito, podem ter algumas farinhas Já que está no camuflado, essa é a graça, é a facilidade, tá? Depois vocês fazem um quadro, né? Um tipo stencil, né? Um quadro vazado E começam a aplicação Vocês podem ver, não tem mistério Só tem que tomar cuidado para que a demo escorra Se ela tiver que começar a escorrer por aqui Vocês vão ter que passar um paninho ou um papel, tá bom? Mas é isso aí, o Duglan da Dica do Blog Carabins de Pressão Valeu!